Música Ótima tarde pra você, sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Spot aqui na tela do SBT. Conteúdo esportivo cheio de novidades, cheio de notícias importantes. Hoje é dia de Libertadores da América aqui na tela do SBT. 9h15 da noite e a gente já começa com o pré-jogo. Será que o tricolor paulista vai conseguir se classificar na Libertadores? Você vai secar o São Paulo? Responde aí pra mim. Você vai secar o São Paulo? Não, não faça isso, né? Chama a gente aqui no WhatsApp. Você vai torcer pro São Paulo? Responde aí pra gente. 18991437891 é a pauta do dia. São Paulo na Libertadores. Também vamos falar de futebol regional, Olimpíadas e muito mais, senhoras e senhores. Sim, ele que não é um dooktail, mas é um caçador de emoções porque gosta de futebol. E hoje ele está, sim, de caçador de notícias. Cash Davis! Tudo bem, Marião? Boa tarde. Parecendo mesmo. Tá massa, tá legal. Gostei, gostei do look. Valeu, manda um abraço pra galera da Lucha aí. E hoje é dia do amigo, hein? Dia do amigo hoje. Dia do amigo, dia do amigo. Tamo junto sempre. Só coloca ele enrascada. Tamo junto. Rafa, galera do Switcher aí, todos os meus amigos queridos que colocam a gente no ar todo dia aqui, né? Exatamente. Dá essa força pra gente. E hoje o dia vai ser complicado, hein? Hoje vai. Sei não. Literalmente, meu amigo. Confesso que eu não estou muito confiante, não. Exatamente. Estou meio que com uma energia, infelizmente, realista sobre o jogo do São Paulo. A gente vai falar aqui. Há uma possibilidade, mas eu acho bem difícil o São Paulo classificar hoje. Olha, gravem essa fala de Caio Esteves para amanhã. Gravem. Deixa gravado isso aí. Hoje tem São Paulo na Liberta, hein? A partir das 9h15 da noite a gente mostra pra você aqui no SBT e a gente vai entender como é que está a vida do tricolor paulista pra esse jogo contra o Racing. Jogo dificílimo, né? Vocês lembram lá nos jogos de classificatórias, esse último jogo, né? E a gente tem que lembrar você que este ano ainda o gol fora ainda vale na Libertadores. Então, a situação é muito difícil. Vamos ver a vida do São Paulo. Solta aí. O Racing poupou seus titulares na abertura do Campeonato Argentino. Quem não esteve num empate sem gols com o Vélez Sarsfeld foi ao clube treinar para enfrentar o São Paulo. Nessa segunda-feira teve trabalho tático e de bola parada. O artilheiro Enzo Copete está melhor das dores no estômago e vai pro jogo. O técnico Juan Antônio Pince terá todos à disposição. Em termos históricos, o São Paulo tem um grande desafio na noite desta terça-feira para vencer o Racing e garantir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Isso porque a última vez que o tricolor paulista venceu em território argentino foi em 2005. O lado positivo é que quando isso aconteceu, levou pra casa também o título de campeão. O histórico poderia ajudar, não fosse a má fase são paulina. A equipe paulista ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos conquistados. E foi derrotado neste sábado pelo Fortaleza por 1 a 0 no Morumbi. O clube brasileiro embarcou para Buenos Aires com dois reforços. Rigoni e Miranda participaram dos treinos. Luciano e Éder ficaram na capital paulista em tratamento. Além de o time não contar com Daniel Alves, que está com a seleção olímpica. Para avançar, o São Paulo precisa vencer o Racing na Argentina ou empatar por mais de um gol. A repetição do placar de 1 a 1 do Morumbi, na semana passada, levará a decisão da vaga para os pênaltis. Devemos trabalhar dia a dia, sabendo que vamos sofrer, que vamos passar por situações difíceis, mas vamos continuar a trabalhar como estamos fazendo até aqui. Neste momento, nada é fácil, mas acredito que lutando e trabalhando vamos sair desta situação incômoda. Então está aí, a gente agora vai mostrar para você a escalação do Crespo, a provável escalação que o Crespo vai pôr para rodar, para jogar hoje com foco no ataque. Põe na tela aqui para a gente. Vamos lá, vamos mostrar o São Paulo que começa no gol com o Volpi. Aí a gente tem o trio de zagueiros, o Arboledo, o Miranda e o Léo. E aí a gente tem a segunda linha de meio de campo, que é o Igor Vinícius, o Luan, o Rodrigo Nestor e o Wellington. O Rodrigo Nestor, que está um pouco em baixa nesse momento. Igor Gomes, que faz a ligação e na frente o Rigoni e o Pablo. A gente está... Olha como que é a vida, né, Caio? A gente tem dois ex-centroavantes como técnicos no jogo de hoje e o Crespo tem um problema com o 9 do seu time. Como é que é isso num momento tão importante para a Libertadores e para o São Paulo? É louco isso, porque o São Paulo foi ao mercado, contratou bem, conseguiu montar um time competitivo, mas o 9 não resolveu a situação. O Luciano ainda é o cara que, para mim, entrega mais ali no ataque, mas não é o 9 de ofício. E o Crespo, você bem lembrou, é um cara que jogava de centroavante, era aquele cara... Ele era o 9, ele era o cara perigoso do time. Exatamente, mas pelo menos eu acho que para o jogo de hoje o Rigoni e o Miranda vão ajudar demais o São Paulo. Acho que dá uma força defensiva e ofensiva para o São Paulo. O Rigoni, quando ele jogou, foi muito bem. Acho que em todos os jogos que ele fez com a camisa de São Paulo até agora, ele foi muito bem. E eu acho que pode ser uma ponta de esperança para o São Paulo. O problema é a questão do gol fora, que a gente sempre fala. O São Paulo tem que fazer um gol, pelo menos no primeiro tempo, para ver se tem alguma chance de classificação. E vai ter que segurar lá atrás também, porque o time do Racing, vale lembrar, é um time que é vice-campeão argentino, é um time que tem dois bons atacantes, é um time que vai para cima, bom na bola alta. Então o São Paulo vai ter que realmente se superar hoje, Mário, e jogar muito mais do que está jogando no Campeonato Brasileiro. Vai ter que jogar realmente como estava jogando, por exemplo, no Campeonato Paulista, se quiser passar de fase nessa Libertadores. O São Paulo não está bem, o momento é bem complicado. Então hoje é um jogo para fazer, realmente para espantar, espantar toda a zica, espantar a crise e talvez ser um outro São Paulo daqui para frente. É bem difícil hoje. Você acredita que dá São Paulo hoje? Eu acho que dá Racing hoje. Eu acho que o São Paulo não consegue classificação. Eu não tenho visto uma reação do São Paulo. Claro, pode fazer o jogo da vida e pode resolver, mas eu não vejo reação. O que acontece com o Crespo? Difícil, hein? Não sei. Mantém, fica. Eu acho que mantém, ele ganhou um título, né, Mário? Depois de muito tempo. Mas hoje a pressão no São Paulo, principalmente com esses torcedores youtubers, né, que inflamam os torcedores que não são youtubers na vida real, né, que a gente já teve gritaria lá no portão de saída do ônibus do São Paulo no domingo. Sabe, no domingo, né? Twitter bombando. Então, assim, a gente vive um momento hoje que a gente tem um futebol sucateado. Nós não temos o melhor futebol do mundo. O futebol é sucateado. A gente não tem perspectiva daqui pra frente se a gente não tiver um futebol com os times de futebol com donos, né? E aí vive essa pressão, né? O técnico de futebol vive na pressão. É um técnico caro, porque ele não veio barato pro São Paulo. E aí, se uma queda na Libertadores vai ser muito problema. É, eu acho que é precoce, né? O time que o São Paulo tem e você cair em umas oitavas é realmente bem precoce. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho a classificação do São Paulo hoje muito difícil. Vamos falar do vizinho da barra funda lá do São Paulo, o Palmeiras. O atual campeão da Libertadores, o Palmeiras. O Verdão pode perder um grande jogador aí nos próximos dias. A gente vai entender essa negociação. Põe na tela pra gente aí. Segundo informações da TNT Sports, o lateral esquerdo Matias Vinha está perto de deixar o Palmeiras irrumar para Roma, na Itália. O uruguaio, de 23 anos, despertou interesse dos italianos e eles ofereceram uma proposta de 11 milhões de euros pela porcentagem de 57,5 dos direitos econômicos que pertencem ao Palmeiras. Este valor chega a 67 milhões de reais na cotação atual. A negociação também contaria com um bônus de 2,5 milhões de euros por metas alcançadas. Vinha chegou ao Palmeiras em 2020. O Verdão comprou 50% do jogador por 3,5 milhões de euros. E depois comprou mais 7,5% em um novo acordo, sem valores divulgados. 67 milhões de reais na atual situação que a gente vive hoje. O futebol, como eu acabei de falar, sucateado. É uma bela grana pro Palmeiras, né? Bela grana. É importante lembrar que o José Mourinho é o treinador da Roma, é o treinador que vai comandar o Vinha se a negociação realmente for concretizada. E o Palmeiras não tem um jogador à altura, né? Acho que o Palmeiras perde na posição ali, o Vitor Luiz não é, não tem o mesmo nível pra mim do Vinha. Mas abre a janela, tendo grana, resolve. Tendo grana, pode ser que consiga trazer alguém, realmente vai ter que ir pro mercado. Mas pra mim, mesmo perdendo o Vinha, Mário, o Palmeiras ele briga por qualquer título que disputar, mesmo sem o Vinha. Acho que é um jogador que realmente faz falta, sim, mas o elenco de São Paulo é forte, né? Do Palmeiras. Do Palmeiras, né? E o diretor acabou de confirmar a negociação, né? Parece que realmente tá confirmado. Vendeu, Rafa? É. Diretor da Roma, o Thiago Pinto, diretor da Roma, acabou de confirmar que o... O Vinha foi vendido. O Vinha foi vendido, é isso? Isso mesmo. É bom reforço pra Roma. Então o Palmeiras tá guardando ok, né? Bom reforço pra Roma. O Palmeiras perde bastante, mas o Palmeiras também consegue achar peças. O Vinha mesmo era um cara que no mercado sul-americano era conhecido e o Palmeiras conseguiu achar e trazê-lo, né? Dá pra imaginar que o Palmeiras possa repor essa função. Provavelmente vem da América do Sul também. Eu acho que sim. No Brasil é difícil, né? Na verdade, é o que a gente sempre fala aqui. Você que é pai, você que tem escolinha de futebol, incentiva os atletas, os garotos a jogarem de lateral, porque a gente tá numa crise existencial de lateral, direita e esquerda. Agora que a gente achou dois laterais esquerdos aí pra seleção brasileira, mas na direita tá feia a coisa. A gente não tá tendo um 10 à altura. A gente precisa de garotos que batam falta. A gente tá precisando de zagueiro. Então, você que tá aí do outro lado, que é pai, que o seu filho, todo mundo acha que é o Neymar que tem em casa, às vezes o seu filho é um bom lateral direito, um bom lateral esquerdo. Começa a mostrar aí os grandes nomes que a gente já teve nessas posições. E essa coisa da falta é maluca. Realmente faz muita falta, mas também por causa dos clubes, né? Exatamente. Também os fisiologistas não têm deixado mais jogadores ficarem uma hora, duas horas treinando por causa de joelho, por causa de tornozelo, de lesão. Então, é claro, você diminui o ritmo, você diminui as cobranças, as quantidades de cobranças, você não vai pegar o jeito de bater uma falta bem feita na hora que tá valendo de jeito nenhum, né? Os grandes batedores que a gente viu nos últimos anos aí, todos ficavam depois do treino ou antes do treino chegavam pra bater falta. Realmente, hoje faz muita falta no futebol. Eu gosto muito de gol de falta. Eu também. Acho que é plasticamente bonito, né? Agora vamos falar de notícias do Santos. O Peixe vai ter um desfalque importante aí pra próxima partida na Sul-Americana. E é no jogo de volta contra o Independiente. Jogo pesado também. É o lateral esquerdo do Moraes. Ele que acabou de chegar do Mirasol, teve uma lesão muscular aí de grau 1 na coxa esquerda. Ele sentiu a lesão aí na última partida e tá fora do jogo de volta pelas oitavas. O Moraes, ele deve ficar aí se recuperando de 7 a 10 dias pra depois estar de volta apto, né? Pro time do Santos. O Peixe viaja hoje pra Argentina e joga o jogo da volta na quinta-feira. O jogo tá marcado aí pra 7 e 15 da noite, né? O Santos também, pra quem não sabe, venceu por 1 a 0 no jogo de ida. Então, assim, é um desfalque interessante porque tá vindo bem. Tá vindo bem. E o Felipe Jonathan, né? Que é o jogador da função. Voltando de lesão também. Assim, é complicado você pegar um jogo na Argentina. Existe uma pressão pro Santos passar desse jogo. É um adversário que tá acostumado a jogar Copas, né? Seja Sul-Americana ou seja Libertadores. Então, é um desfalque complicado. E o Moraes, ele já foi muito bem no Mirassol. Tanto que foi contratado por um time, um dos grandes, quatro grandes de São Paulo. E também tá vindo muito bem no Santos. Entrou bem nos últimos jogos. É aquele cara que oferece um apoio pro ataque com muita regularidade, mas também sabe defender. Então, é o típico lateral baixinho que o Santos gosta, né? Que o Santos tá acostumado a ter em seus elencos. Então, faz falta sim. Vamos esperar que o Santos faça um jogo bom, né? Acho que é um jogo importante pro Santos. A Sul-Americana, eu acho que ela é muito subestimada no Brasil, Mário. Eu acho que é um campeonato que é muito legal de você ganhar, de você disputar. É o caminho mais curto pra Libertadores. Caminho mais curto. Você ganha... Copa do Brasil e Sul-Americana. Exatamente. Eu acho que a Sul-Americana deveria ser mais priorizada, ao contrário do que alguns clubes fazem, como, por exemplo, o Corinthians esse ano, né? Que não levou a sério uma competição que ainda não ganhou. Não consigo entender. É um absurdo isso. Não consigo entender isso. É um absurdo. Vamos pro WhatsApp? Bora. Vamos pro WhatsApp. Põe na tela o WhatsApp, o David de Rinópolis. E aí, pessoal? Gosto muito de assistir vocês. Muito obrigado, David. A gente faz pra você, tá bom? Valeu, David. Valeu, David. Obrigado. A Raíssa, de Mirandópolis. Oi, SBT Esporte. Eu trouxe pro Palmeiras. Manda um abraço pra mim. Raíssa. Ó. Um abraço pra você. Ó, fiz igual? Ó. Um abraço. Que fraterno. O Rosemilton, de Ilha Solteira. Ô, Ilha Solteira. Querida. Boa tarde, Maricá. E o São Paulo não se classifica hoje. Ah. Abraço de um palmeirense de Ilha Solteira. Ô, louco. Secador, hein? Secador. Palmeirense, secador. O que é que é isso? Vamos lá. O Nilson Pereira Hernandes, de Aracatuba. Que comentarista é esse que não sabe o que vai acontecer? Eu respondo pra ele. São Paulo perde e esse treinador não chega até agosto. E olha que eu sou torcedor de São Paulo. O Nilson tá pistola com o Caio. Diga-se de passagem. E é São Paulino também, né? Tá vendo que é um São Paulino consciente aí, que entende que o momento não tá bom do clube. Eu também acho que é difícil passar hoje. Acho que apostaria no Racing. Ô, Nilson, mas que comentarista é esse que não sabe o que vai acontecer? Ele sabe sim, ele falou que não ia passar. É, eu acho que não passa. Você presta atenção no que o Caio tá falando, hein? A hora não... Mas é ruim. Quando você torce pra um time e você não tá confiando no time, quer dizer que realmente o momento não é bom, né? O São Paulo montou um time pra ser campeão paulista, é isso? Aparentemente, sim. Mas esse time de São Paulo não era pra estar mal como tá no Brasileiro. Não tem. Tem time pra ir bem no Brasileiro. De todos os times de São Paulo, é o time que melhor contratou ali no comecinho do ano, pô. Foi. Né? O Santos tem um elenco do papel que seria pior e tá melhor. Mas o problema de São Paulo, Caio, é contusão. É cartão, é contusão. É seleção. Tá bom, Rafa, vamos pro intervalo. E a gente tá de volta e o Novo Horizontino venceu o Paraná. A gente falou ontem, né, que jogaria ontem à noite. E o Novo Horizontino venceu o Paraná lá em Curitiba e continua muito bem. Tá na vice-liderança do Grupo B, tá atrás do Ipiranga e do Rio Grande do Sul. E claro, que a gente vai ver os gols do Tigre. Põe na tela. O Novo Horizontino abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Ótima triangulação e bola para Cléo. Ele cruzou o rasteiro e o estreante Michel Douglas guardou o dele. 1x0. Na segunda etapa, faltando 7 minutos para o fim, o segundo do Novo Horizontino. Jogada de contra-ataque, Cléo arrancou com a bola e tocou para Danielzinho. Ele só atirou do goleiro e correu para o abraço. Fim de jogo. Novo Horizontino 2, Paraná 0. E o próximo jogo promete esquentar a região, né? É o clássico, o Novo Horizontino. E mira só, lá no Jorjão, no sábado, às 5 da tarde. A gente vai ficar de olho nesse jogo. Tá bem demais o Novo Horizontino, hein? Tá bem demais. Que time bom, hein? Ah, tem o Cléo, que joga muita bola. O Danielzinho, também baita jogador. O Gene Gokes, que estava no Paulista, acabou saindo, né? Se eu não me engano, foi para o Cuiabá. E o Novo Horizontino estava precisando do centro-avante, né? E aí chegou o Michel Douglas, aí já chegou fazendo gol. Chegou muito bem, já chega com moral. O time é redondinho, né, Mário? Você foi só encaixando algumas peças. A dupla de zaga do Novo Horizontino, Bruno Aguiar e Edson Silva, dois zagueiraços muito experientes. Experientes, né? Com muito currículo e muita bagagem. Então, o time é bem legal. Eu estou bem confiante que o Tigre sobe para a Série B, Mário. Eu acho que vai ser uma conquista bem legal se conseguir. Aumenta a arrecadação. Consegue ter um calendário fixo na temporada, como nesse ano também. Então, muito legal de ver o Novo Horizontino evoluindo. E só evoluindo cada vez mais, né? Bacana demais. Para você que criticou o meu querido Caio Esteves no último bloco, ele pediu um centro-avante, o Novo Horizontino trouxe e está resolvendo. Eu e o Rafa. Exclamação, diga-se de passagem. O Tigre está bem demais. O que é que é isso? Grande temporada aí do Tigre. Tomara que passe. Tomara que passe. Eu estou assim com você porque hoje é dia do amigo. Está apaixonado? Não, eu estou. Dá a mão aqui para mim. Está apaixonado? Depois eu vou passar álcool gel. Está bom. Está bom? Estamos juntos. Os Jogos Olímpicos começam hoje com o softball, às 9 da noite. Mas como assim, Mário? A abertura é dia 23. Mas hoje começam as Olimpíadas, né? Faltam três dias para a abertura oficial. Hoje a gente vai contar para vocês, aí que estão acompanhando a gente em casa, um pouquinho sobre Tóquio e a cidade-sede dos Jogos Olímpicos, que era de 2020 e que agora vem para 2021. Passado e futuro andam lado a lado por aqui. Bem-vindos a Tóquio. A cidade-sede dos Jogos Olímpicos está na área urbana mais populosa do mundo. São 37 milhões de habitantes. Para fazer tanta gente circular em um território tão pequeno, os japoneses criaram mais de 150 linhas de metrô e 2.200 estações ferroviárias. Soluções que são apresentadas desde 1964, quando Tóquio recebeu os Jogos Olímpicos pela primeira vez. É desta época que o famoso trimbala, o Shinkansen, tornou-se a grande atração de mobilidade. O parque Yoyogi também carrega lembranças do passado. O local foi uma zona militar que serviu o exército americano depois da guerra e foi vila dos atletas em 1964. Hoje é um dos parques mais frequentados. Bem perto fica Harajuku, o bairro da moda, da ousadia, da expressão. Aqui os japoneses se permitem. Influência que conquistou a brasileira Julinha. Não é um personagem. Aqui no Japão tem muita gente que anda desse jeito, que já faz parte do estilo de vida. Mas é a área da Baía de Tóquio que vai ganhar atenção do resto do mundo pelos próximos 30 dias. Arquitetura ousada e prédios diferentes. Aqui atrás, por exemplo, que serão realizadas as competições de triatlon e maratona aquática. As primeiras competições da Olimpíada acontecem antes da cerimônia de abertura. Na quarta-feira, a seleção feminina de futebol joga contra a China. E na quinta, será a vez da equipe masculina, que vai reencontrar a Alemanha, rival na última final olímpica. Sensacional, cara. Sensacional. As Olimpíadas prometem ser incríveis. A gente vai passar tudo aqui para você. E algumas curiosidades incríveis também que os japoneses sempre estão à frente. É muito legal. A gente vai ver muita tecnologia nas transmissões. A gente vai ver muita tecnologia em todos os sentidos lá. É, sem dúvida. Eu acho que é uma novidade bacana. Infelizmente, tem a questão da Covid que ainda está assombrando o evento, que foi cancelado uma vez. Por incrível que pareça, apesar de já ter muito atleta no Japão, as autoridades ainda estão debatendo as Olimpíadas acontecendo. Mas tomara que não esteja nenhuma ocorrência grave. A gente não pode torcer contra, não. Tem que torcer para que seja um evento bacana, que aconteça e que as infecções por Covid sejam mínimas ou nenhuma. Tomara que seja realmente tudo de bom, dê tudo certo. E o Brasil consiga medalhas. Acho que no skate é legal da gente falar, que é um esporte que entrou agora nas Olimpíadas. O Brasil tem grandes atletas aí. Provavelmente vai beliscar medalhas. O surf também. O Gabriel Medina. O skate feminino também, que a gente falou agora há pouco. Tem o street, o skate street, que a gente fala que é o skate de rua, que é muito praticado, inclusive, na região aqui nossa, no Brasil. Então, além das outras modalidades, atletismo, natação, nós temos atletas da região no atletismo, temos atletas no vôlei. Então, vamos torcer para que o Brasil vá bem nessa Olimpíada. Sobe, eu fiquei frustrado com o basquete, que o Brasil não vai. Eu também fiquei. Nem masculino, nem feminino. Perdeu para a Alemanha na final do pré-olímpico, quase poderia ir, mas não deu certo. Absurdo. Mas vamos para o WhatsApp. Vladimir de Catanduva. O argentino brasileiro vai trazer 1x0 para o Brasil. Vai trazer 1x0 para o Brasil. Boa! Então, está aí. Boa, boa. Confiante. O Marcelo de Rio Preto. Torço para o São Paulo. Estou otimista para a classificação. Um abraço para os secadores. Boa, Marcelo. Isso mesmo. Torcedor tem que torcer. Isso mesmo, exclamação. O Matheus de Irapuru, conhece lá? Opa, eu te vi lá no fim de semana. Tirei uma foto lá com o Matheus. Acho que é a foto que ele tirou da gente. Vamos ver, então. Olha lá. Olha lá. Caio Esteves. Deu um autógrafo ou não? Claro, tiramos uma foto. Já é um autógrafo. Não, se der autógrafo, eu saio agora daqui. Um abraço para o Matheus e para todo mundo de Irapuru, meu parceiro. Obrigado. É isso. Nosso conteúdo está lá no tela2.com.br. Amanhã tem mais SBT Sport. Vamos falar tudo de Libertadores, o que aconteceu com São Paulo e muito mais. Tá bom? Grande abraço para você. Uma ótima tarde. Uma ótima terça-feira. E a gente se fala. Valeu. Tamo junto. Tchau. Música Música